Pra que chorar Pra que chorar Se existe amor A questão é só de dar A questão é só de dor Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Pra que chorar Se existe amor A questão é só de dar A questão é só de dor Quem não chorar Quem não chorou Quem não se lastimou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar Pra que chorar Pra que sofrer Se é sempre um novo amor Cada novo amanhecer Pra que chorar Se é sempre um novo amor Seja mais feliz Não pode nunca mais dizer Seja mais feliz Não pode nunca mais dizer